Música Livre ali pelo meio, vem cruzamento na grande área, vai passar, faz no toque, Ramiro! GOOOOOOOL do Corinthians! Ramiro na marca dos sete minutos! Passamento em direção ao Ramiro, a bola passou, Bozelli, grande bola no Ramiro, a batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Ramiro! Cantilho, tenta o passe por dentro, o lançamento é bom, Ramiro tá dentro da área, pintou um empate! GOOOOOOOL! 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 I creo, éh b northwest, Eu ple pak com ele! Boa noite! Boa noite,**** Boa noite,ode a proteção. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau... Obrigado.